E aí mulher, só a cor hein, só a cor pra uma gostosa Esse é o meu mano DJ Kário, mais revoltado que novo Quer ser minha atriz, ama de vermelho Passa na frente do bonde, jogando o cabelo No Insta manda foto, na frente do espelho Espirro no copo, louca linda, me mandando branca Desce bucanas, esqui com gelo de coco Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menores roncar, já que nós tamo com o tom O dentro da neve com cinco bandidas, só pra tacar os olhos Desce bucanas, esqui com gelo de coco Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menores roncar, já que nós tamo com o tom O dentro da neve com cinco bandidas, só pra tacar os olhos Só pra tacar os olhos, só pra tacar os olhos Quer ser minha atriz, ama de vermelho Passa na frente do bonde, jogando o cabelo No Insta manda foto, na frente do espelho Espirro no copo, louca linda, me mandando branca Desce bucanas, esqui com gelo de coco Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menores roncar, já que nós tamo com o tom O dentro da neve com cinco bandidas, só pra tacar os olhos Desce bucanas, esqui com gelo de coco Foto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menores roncar, já que nós tamo com o tom O dentro da neve com cinco bandidas, só pra tacar os olhos E quem faz?